Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Você sabe o que é o tráfico de pessoas? É o comércio de seres humanos para fins de exploração sexual, trabalho forçado, extração de órgãos e adoção ilegal de crianças. O tráfico de pessoas é o terceiro crime mais lucrativo do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Como enfrentar esse problema? Bem, para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Heloísa Greco, coordenadora nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça, e Mário Ângelo Silva, doutor em Psicologia e professor da Universidade de Brasília. Muito obrigada, então, pela presença de vocês dois. A gente que agradece o convite, Cenas. O tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos. Estimativas da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, apontam que 2 milhões e meio de pessoas são vítimas desse crime em todo o mundo. A gente vai assistir agora um vídeo produzido pelo programa Escravo Nem Pensar, que é coordenado pela ONG Repórter Brasil. O comércio faz parte do nosso cotidiano. Compramos e consumimos mercadorias constantemente. Mas você sabia que pessoas também são comercializadas como mercadorias? Isso mesmo, gente comercializando gente. Vamos ver isso mais de perto. Carlos enfrenta dificuldades no interior do Maranhão. Não possui terra e sua cidade não oferece alternativas de emprego. Joana é uma jovem sonhadora. Vive em Goiânia e trabalha em um supermercado. As despesas da casa são altas, por isso ainda não fez faculdade e não sai muito para se divertir. Certo dia, Carlos recebeu uma proposta de trabalho em uma fazenda no Pará. O recrutador prometeu bom salário e carteira assinada. Joana, por sua vez, foi convidada por uma conhecida a trabalhar como garçonete na Espanha. Remuneração, passagem aérea e alojamento estariam garantidos. Pela necessidade de garantir o sustento da família, Carlos então migrou. Joana também partiu. Enxergando nessa oportunidade uma vida nova. Porém, quando chegaram aos locais de destino, perceberam que foram enganados. O trabalho e as condições de vida eram bem diferentes do que os aliciadores tinham prometido. Os dois foram traficados para serem explorados. Carlos dormia num barracão improvisado. A alimentação era escassa. A água não era potável e a sua jornada de trabalho exaustiva. Era impossível deixar a fazenda, pois estava endividado. O dono da fazenda lhe cobrou o valor da passagem, ferramentas e alimentação. Joana descobriu que o restaurante era um clube noturno e teria que se prostituir. Ela era vigiada e não recebia pelo trabalho, pois lhe cobravam as roupas, a comida e a passagem. Infelizmente, histórias como essas ocorrem com frequência. O tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos. Estimativas da Organização Internacional do Trabalho apontam que 2,5 milhões de pessoas são vítimas do tráfico de pessoas no mundo todo. Como se combate esse crime? Em geral, são necessárias ações de repressão, assistência e prevenção. As denúncias e fiscalização são fundamentais para a identificação das redes criminosas e a repressão ao crime. Por meio das denúncias, as vítimas são resgatadas. Elas devem receber acolhimento e proteção, incluindo apoio médico e acompanhamento psicológico. Mas para evitar que alguém seja vítima do tráfico de pessoas, é preciso conhecer essa triste realidade e divulgar informações. Assim, podemos impedir que histórias como as de Joana e Carlos se repitam. Fique atento, informe-se, saiba mais. Para entender mais sobre o tráfico de pessoas, acesse www.escravonempensar.org.br Bom, nessa animação que a gente viu, está tudo muito bem claro, né? Mas ainda existe muita desinformação hoje a respeito desse assunto, Heloísa? É, o tráfico ainda é um crime muito difícil, né? Não só de visualizar, mas muitas vezes também da pessoa identificar que aquilo é uma situação de tráfico, né? O rápido, a fraude, né? Algumas situações é possível da pessoa identificar, mas o que configura o tráfico, eu acho que no vídeo ficou muito claro, né? A caracterização do tráfico, né? Hoje, na política brasileira, a gente segue o protocolo de Palermo, que é o protocolo internacional que define o que é o tráfico de pessoas. E ele é caracterizado com três componentes, né? A ação, né? Que aí é o aliciamento, o recrutamento daquela pessoa. O meio, pode ser por engano, uma fraude. E uma finalidade é a exploração. E é o que configurou nas duas situações. Seja exploração para o trabalho ou para exploração sexual, remoção de órgãos, adoção ilegal. Esses três componentes caracterizam o tráfico de pessoas. Professor, existe alguma população-alvo, um público-alvo específico? Olha, dependendo do tipo de tráfico, né? Existe uma população que é objeto dessas ações criminosas. Eu tive mais contato, na minha pesquisa, com mulheres que foram aliciadas, recrutadas e foram levadas para o exterior, principalmente para a Europa, com promessas de trabalho, né? Trabalho como manicure, cabeleireira, cuidador de pessoas, de crianças. E acabaram se vendo numa situação de cárcere privado e de situações de exploração sexual. E precisam de mulheres jovens, brasileiras, nesse perfil, com baixa escolaridade, a grande maioria, sem ter nunca tido uma inserção no mercado de trabalho, antes da situação do tráfico. E pessoas de baixo poder aquisitivo, de famílias pobres, a maioria mães solteiras também, e que acabam enganadas, né? E partem em busca de seus sonhos, de um trabalho, de um casamento, de um romance, por que não, né? E acabam sendo, portanto, exploradas. Tanto do ponto de vista da exploração sexual, né? A prostituição, quanto também do trabalho degradante. O trabalho escravo e degradante, que acaba se associando ao trabalho sexual, nesses lugares. Esse é o perfil predominante, ou isso vem mudando? É, como o professor falou, acho que varia muito qual a modalidade, né? Por exemplo, para trabalho em condições análogas de escravo, ainda o número é maior de homens, né? Talvez pelo tipo para construção civil, ou para lavoura. Então, a força ainda é um número maior de homens. Mas para a exploração sexual ainda é um número maior de mulheres, né? E aí também entra o perfil da criança e do adolescente. A gente teve uma pesquisa que o Ministério da Justiça publicou, né? A pesquisa ENAFROM, que foi um diagnóstico sobre tráfico de pessoas na fronteira, onde ele identificou algumas novas modalidades. Então, hoje vem surgindo o tráfico na exploração dos meninos em times de futebol, né? Para mim, de câncer também, aquelas crianças que ficam no senoáforo, ou pedindo dinheiro, né? Esses meninos também foram vítimas do tráfico de pessoas. Ou a famosa adoção brasileira, né? O pegar para criar, que ainda é comum em alguns locais, né? Pessoas do interior, né? Que recebem uma proposta de levar os seus filhos para a capital, né? Que lá vai ter estudo ou melhores condições. E chegam na capital, eles se veem numa situação ou de ter que trabalhar dentro da casa, num trabalho doméstico, e às vezes até mesmo também acabam numa situação de exploração sexual. Então, acho que varia bastante o perfil a depender da modalidade, do tipo de exploração. Agora, o argumento, a conversa é sempre a mesma, né? Sim, sim. Interessante também que nas fronteiras do Brasil com os outros países, acontece muito esse tráfico de adolescentes, meninas principalmente, que vão para os garimpos, né? E acabam ali se prostituindo por um real. O pessoal fala de um e noventa, né? Assim, pela própria banalização do sexo e da prostituição em si, e também, e tudo isso sem nenhuma medida de proteção, sem preservativos, né? Que possam prevenir doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, tudo isso dentro desse esquema de tráfico para as regiões de garimpo na fronteira do Brasil com outros países, principalmente Venezuela. Eloísa, quais são os números aqui no país? No Ministério da Justiça, a gente já tem publicado alguns relatórios, né? Atualmente, a gente publicou três compilando dados. A gente tem um relatório que apresenta dados de 2005 a 2011, um outro relatório de 2012 e o último que a gente tem é com dados de 2013. A gente tem um pequeno delay aí na compilação das informações. Mas o que que demonstra? Demonstra hoje no nosso último relatório, né? O que que chama a nossa atenção? A gente ainda tem muita ideia do tráfico internacional, né? De brasileiras que saíram do país e que entraram e que foram explorados sexualmente na Europa. Hoje, o nosso relatório aponta um tráfico interno muito grande e muito tem apontado também para o trabalho escravo, né? Os números que indicam a modalidade de trabalho em condições análogas escravos é maior do que as de exploração sexual. Isso aí a gente pode ter algumas hipóteses, né? Hoje, o Ministério do Trabalho e Emprego tem um trabalho muito atuante dos fiscais, dos auditores fiscais de trabalho, né? Então, você ter uma estrutura, uma carreira que faz esse tipo de... Consegue chegar a identificar essa modalidade de exploração, talvez isso repercuta mais nos relatórios. Então, hoje nos nossos relatórios a gente tem se atentado muito mais também para o tráfico interno, né? A modalidade de trabalho escravo tem chamado bastante a atenção da gente. E a gente tem dados a depender dos órgãos, né? A Polícia Federal dá um número para a gente, o Ministério do Trabalho e Emprego dá um outro número. Então, a gente tem alguns números. A gente não tem um número do tráfico de pessoas no país. A gente tem indicações a depender do órgão que se é atenção à vítima ou dentro do processamento criminal. Mas o que dá para interpretar? Está tendo um aumento no número de casos? Eu não diria um aumento. Estão sendo identificados mais casos. A gente não sabe se é uma melhoria, pode ser uma melhoria. A identificação tem aumentado, sim. Inclusive, os números de denúncias também pelo Disque 100, pelo Ligue 180, tem aumentado. Em relação ao relatório de 2013 para 2012, o aumento é significativo. E isso para a gente indica também que as pessoas também estão tendo uma confiança maior nesses dois canais de denúncia. Elas têm denunciado, mas o confiado também nesses dois equipamentos. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho do senhor. Tem vítima que não se enxerga como vítima? Tem. Boa parte... Bom, uma parte vai sabendo o que vai fazer. Muitas vezes é prostituição mesmo, está sabendo, já vai preparada para isso. Outra parte vai enganada. Como eu disse antes, vai em busca de trabalho e melhores remunerações. Agora, o que chama atenção são as condições que elas encontram lá nos locais onde elas vão trabalhar. São condições super precárias, insalubres e que acabam tornando-as mais vulneráveis a vários tipos de doenças. Então, é preciso chamar atenção para isso, que apesar de ser muitas vezes consentido, mas por trás tem toda uma organização que caracteriza o tráfico. E completando a questão do tráfico interno, no caso da exploração sexual, o aliciamento começa muitas vezes no interior do país. Então, essas meninas, eu estou falando especificamente de mulheres, elas vão para cidades como Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e lá então elas entram no esquema de aliciamento e recrutamento para uma conexão internacional. Mas o tráfico para a exploração sexual acontece também dentro do Brasil, do interior para as capitais e das capitais para o exterior. Então, não é só coisa de grandes cidades. Não. Não. E aqui o Brasil ainda tem essa característica, ele é um país de origem, de destino e de trânsito. Também tem aqueles casos que passam pelo Brasil e ainda podem sofrer exploração aqui ou não, ou vai para um outro país para depois chegar até a Europa, enfim, outros locais. Agora, quem faz parte dessa rede de traficantes? É interessante quando perguntam isso, às vezes tem a ideia de ser uma grande organização, essa que vai chegar na pessoa. E muitas vezes é por contatos de pessoas próximas ou que não sabem qual é aquela proposta e passa, uma amiga que ficou sabendo via rede social, alguma coisa, uma proposta de trabalho. Então, talvez é muito mais sutil do que uma grande organização criminosa. Então, ela está mais próxima e convence a pessoa mesmo pelo sonho, apresentando uma proposta tentadora, ela vai por aí. Então, sendo uma pessoa próxima, por exemplo, um vizinho, fica mais fácil de convencer? Sim, um parente, alguém que já foi, que está lá no exterior, que escreve, dizendo que aqui está uma beleza, estou ganhando bem, manda dinheiro para o Brasil, para as famílias. Isso vai despertando o interesse de outras pessoas. Então, tem algumas cidades, e eu vou nominar, mas não quer dizer que sejam só essas, por alguma cidade do Goiás, de Goiás, onde é da cultura quase que da cidade, que as meninas cresçam e saiam para o exterior. Porque algumas, já no passado remoto, assim o fizeram e se deram bem. Então, assim, a família, a comunidade, como que estimula para que essas meninas saiam do país? Então, elas vão atrás dos seus sonhos, em busca de maiores condições de vida, e do glamour de morar no exterior, né? E com isso, elas acabam vítimas dessas redes, né? Que Luísa, como bem disse, não é uma grande organização internacional, né? Mas ela tem pontos focais em várias localidades, né? E nesse sentido, ela é organizada, porque há uma comunicação, uma indicação e esse aliciamento em redes. Até que ponto a falta de informação contribui para cair nessa armadilha? É, a gente, hoje, por exemplo, as campanhas do Ministério da Justiça não é de tentar incutir o medo e as pessoas desistirem de viajarem ou de aceitarem uma boa proposta, mas que busquem informação, né? E aí são coisas que parecem simples, né? Você tem uma proposta de trabalho fora, ou de um estágio, ou alguma coisa nesse sentido, corre, tenta ter informação, quem já foi, se conhece alguém, procurar, também fontes. Então, acho que você ter informação, conversar com pessoas, isso evita, né? E conhecer também, acho que as nossas campanhas de prevenção têm sido muito nesse sentido. Viaje seguro, né? Aceite, sim, uma proposta, mas tenha informação para fazer isso com segurança. Tá certo, daqui a pouco, então, a gente continua com o nosso debate. Vamos a um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre o tráfico de pessoas. Participam do programa Heloísa Greco, coordenadora nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça, e Mário Ângelo Silva, doutor em Psicologia e professor da Universidade de Brasília. Como o Brasil se insere no contexto desse crime? Vamos ver agora um trecho do programa Brasileiros no Mundo, que mostra justamente a situação de pessoas que caíram na Rede Internacional do Tráfico para o trabalho forçado. E o seu período de descanso, a sua alimentação, o seu alojamento não são adequados. Detenção de documentos, presença de guarda armado, cárcere privado, ameaça também. O conceito hoje pode ser abrangido por formas de cerceamento da liberdade, como de violação da dignidade da pessoa humana. Trabalho forçado. 20 milhões e 900 mil pessoas são vítimas da exploração de mão de obra no mundo, muitas delas traficadas para isso. E o Brasil também é vítima desse crime. Daqui, homens e mulheres são levados para trabalhar em outros países em regimes severos e subhumanos. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil identificou quatro categorias de trabalhadores brasileiros que estão sendo explorados na Ásia, como as modelos. Muitas vezes tendo o salário totalmente descontado com as dívidas e tendo horários de trabalho muito duros, muito longos e tratamento brutal. A paulistana Monique Menezes teve a primeira experiência internacional como modelo aos 14 anos na Itália. Hoje, aos 21, se recupera de um trauma. Foi explorada na Índia. Em dezembro de 2011, Monique embarcou para Nova Delhi, contratada por uma agência de lar, por intermédio de um molheiro no Brasil. Deixou o filho, o marido, vendeu tudo o que tinha para viajar. Mas, ao chegar na Índia, se viu em uma cilada. Morava na casa da dona da agência, dormia em camas onde os 18 cachorros e os 3 gatos dela urinavam. A chefe fiscalizava o quanto ela comia e não deixava as modelos saírem sozinhas. Toda vez que nós saímos sozinhas, ela ligava e falava, onde vocês estão? Para casa agora. Para casa que tem um teste. Nós voltávamos para casa e não tinha nada para fazer. Acho que era um medo mesmo de fazer alguma coisa, ou sair, ou ligar para alguém. Ao invés do combinado salário mensal de 3 mil dólares, eram apenas 40 dólares semanais. Isso quando recebia. Fotografava das 7 da manhã até de noite. E ainda era obrigada a comparecer a festas na madrugada, onde tinha que preparar bebidas para os homens que lhe faziam propostas sexuais. À noite, nós estávamos no quarto, cada uma falando com a família e tal. Pedimos a janta e o cliente entrou com mais dois homens. E aí eu já entrei em pânico, porque nós estávamos com roupa de dormir. A gente pediu que se retirassem. Um deles já estava bêbado. E eles saíram do quarto, mas estavam visivelmente embriagados e falando besteira. Porque queriam dormir com a gente, se podia. Outras vítimas de trabalho forçado no exterior são jogadores de futebol aliciados para atuar na Ásia Central e Oriente Médio, onde são submetidos a treinos exaustivos e cláusulas de trabalho abusivas. E não para por aí, professores de capoeira e bailarino são explorados na China e na Malásia e cozinheiros de restaurantes étnicos em Singapura e Coreia do Sul, sem visto de trabalho, nem contrato e com um salário menor que o prometido. Na América do Sul, brasileiros foram encontrados em situação de servidão por dívidas em fazendas de brasiguaios no Paraguai. Nós estávamos fazendo a divulgação do programa de regularização migratória dos brasileiros no Paraguai e vimos que esses proprietários muitas vezes relutam em permitir que os seus empregados obtenham visto de trabalho. Ainda na América do Sul, para os garimpos das Guianas e Suriname, mulheres brasileiras vão para serem cozinheiras durante o dia e trabalhadoras do sexo durante a noite. Elas recebem em ouro sim, mas elas também têm de pagar dívidas, elas também têm de pagar proteção. O procurador-geral do trabalho no Brasil admite que é difícil combater o tráfico para trabalho forçado quando o crime ultrapassa as fronteiras nacionais. Ele faz um apelo para que a sociedade denuncie situações suspeitas antes da saída dos aliciados do país. As pessoas que têm conhecimento dessas situações que nos avisem, para que nós tenhamos tempo de atuar e impedir o deslocamento desses trabalhadores para outros países. Bom, a exploração sexual é predominante no tráfico de pessoas? É, a gente tem essas outras modalidades, como até apareceu a ministra Luísa Lopes apontando. A exploração sexual é o que é mais conhecido. Agora também tem trabalho escravo, remoção de órgãos, a questão dos meninos jogadores de futebol, tem para situações de mendicância também, então tem outras formas de exploração. Vai mudando de acordo com a necessidade, né? É muito da demanda, onde há uma forma de explorar e de você ter um lucro, um pouco a lógica do capital mesmo, onde você consegue explorar, ali cabe uma possibilidade para uma situação de tráfico de pessoas, infelizmente. Agora a gente viu sempre exemplos do sexo feminino, né? E com o sexo masculino, também ocorre? Ocorre. Também para exploração sexual, num número bem menor, mas que existe, mas para trabalho escravo, ainda o número de homens explorados ainda é maior, né? Para construção civil, ou mesmo também para plantação, como falou no final da reportagem, na questão da agricultura também no Paraguai, então tem também para a exploração de homens. Agora, professor, o que ocorre com as pessoas após passarem por esse trauma? Como é que fica a cabeça delas? Antes, eu só gostaria de complementar, né? Que existe, é observado hoje, a saída de muitos travestis e transexuais também para fins de exploração sexual, principalmente na Europa, né? E algumas cidades aqui no Brasil são referências para essas pessoas serem aliciadas, recrutadas e encaminhadas para esse trabalho no exterior. E o que às vezes é muito cruel nesses casos, a gente acompanha algumas discussões dos núcleos, né? Que são os equipamentos hoje que estão nos estados, que trabalham no enfrentamento ao travo de pessoas, de casos, por exemplo, de algumas transexuais que querem fazer a modificação corporal e saem do norte, vão para, por exemplo, São Paulo, fazer essa modificação, né? Nas bombadeiras, né? Que chamam de... Para poder para a Europa. E aí depois, em São Paulo, e ali elas já têm que começar a pagar a dívida delas para chegarem até na Europa. Então, já podem começar a ser exploradas, né? Em São Paulo ou em... Goiânia também tem muitas casas. E depois vão para a Europa, enfim. E foi muito bem lembrado mesmo que as transsexuais chamam muita atenção e é um público, por toda a situação, que está numa posição de vulnerabilidade. Não são aceitas, né? Nas suas casas e querem fazer essa modificação no corpo e aí também é um público que merece uma atenção. A questão que você pergunta, quando essas pessoas retornam, elas retornam com muitos comprometimentos em termos de saúde física e mental, né? No caso das mulheres que são aliciadas para a exploração sexual, elas voltam com muitas doenças sexualmente transmissíveis, muito caso de aborto, sequelas de abortos inseguros, dependências químicas, porque acabam tendo que consumir muito álcool e outras drogas e também muito medicamento e drogas lícitas e ilícitas, porque por elas não terem uma assistência social e à saúde nesses países, destino, elas acabam tomando muito remédio para dor de cabeça, para mal-estar, sabe? Para conter a menstruação, né? Isso acaba criando uma série de desequilíbrios hormonais que as colocam em situação de adoecimento físico e mental bastante severas. Que tipo de ação o governo federal oferece, né? Para essas pessoas vítimas aí do tráfico de pessoas? Até em relação ao primeiro vídeo da ONG Repórter Brasil, ele fala que a gente tem que pensar na prevenção, na repressão ao crime e a atenção às vítimas. E é essa linha hoje que a política nacional, ela segue. A gente tem atenção às vítimas, é um ponto fundamental de ter todo esse suporte para essa vítima que quer retornar à sua família, quer se reinserir no mercado também e que foi tão violada, né? E aí, para as ações que a gente tem, a gente trabalha hoje com vários outros ministérios. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, é importante a gente envolver os CRAS e os CRES nessa discussão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Emprego, então, Direitos Humanos, Políticas de Gênero. Então, a gente tem articulado com essas outras pastas para fazer toda essa tensão. A repressão também é fundamental do crime e a gente trabalha muito próximo da Polícia Federal, dos auditores fiscais de trabalho. Então, tem também a repressão ao crime, as polícias civis e militares e também a prevenção, que entram todas as nossas campanhas de prevenção, informação, produzir dados, relatórios, guias, manuais para se viajar seguro. Então, a gente tem atuado nessas três áreas e sempre em parceria, né? A gente não é só o Ministério da Justiça que atua no enfrentamento ao tráfico de pessoas hoje, né? São vários outros órgãos também. E é importante o trabalho que o Ministério da Justiça tem feito de descentralizar o enfrentamento através dos comitês, que tem em todos os estados e grandes municípios, comitês de enfrentamento que são interdisciplinares, não é isso, Luísa? Sim. E eles mobilizam, inclusive, a sociedade civil, organizações não governamentais que são parceiras importantes no enfrentamento. Tudo isso está lá no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que o Ministério da Justiça tem orquestrado muito bem, trazendo outros ministérios, tentando um trabalho intersetorial e interministerial. É, e a gente tem muito claro que sem a sociedade civil a gente não consegue avançar. E aí, no caso das universidades, na produção de informação, de conhecimento, a primeira grande pesquisa no país sobre tráfico de pessoas veio da universidade e também na atenção às vítimas, né? Tem várias ONGs, a universidade também, que tem já um conhecimento, uma bagagem na atenção às vítimas, né? Que aí o governo tem que se apropriar dessas metodologias e de como tem sido feito esse trabalho. Bom, falando em vítimas, crianças e adolescentes também fazem parte desse universo do tráfico de pessoas. Um sinal de alerta para os pais que devem ficar atentos a cada passo dos filhos. Vamos acompanhar agora um trecho de um documentário produzido pelo Núcleo contra o Tráfico de Pessoas da Bahia. O policiador para crianças, para o âmbito colegial, é aquele cara, o brother dos adolescentes, é o amigo dos adolescentes. É aquele cara que vai estar ali, vai dar um tênis para aquele garoto, vai dar um ingresso para aquele jovem, ou vai dar uma chuteira para o menino, ou aquela aliciadora, porque não, a mulher também está nesse ramo, muitas são também mulheres, está dando uma roupinha ou está dando paquerinha para aquela menina. E naquele momento que aquele jovem, ou menino, ou menina, briga com seus pais, eles estão ali para ser o bom amigo, a boa amiga. Ele vira o melhor amigo, ele se camufla mesmo dentro daquela situação. Então, onde é que eles estão? Eles estão em bares, eles estão em academias de ginástica, eles estão em escolas de dança, em shopping. E aí, eu estava saindo de um choque, muito movimentado, seu labor, e na saída, sozinha, uma pessoa em seguida não me dei, enquanto ele tinha alguém em seguida, né? E aí, ao me aproximar do português, a pessoa está no mais próximo e me chamou. Ei, ei, quando eu olhei, você é modelo? Eu não, porque eu nunca gostei de tirar foto. Você não é modelo, não é aquele poder argumentativo de a gente coloca no foco da beleza, você é linda, você é bela. E aí, me fez a proposta para tirar fotos. Eu, primeiro, disse que não, porque não me interessa. E aí, ele não, mas é confiar, que eu sou advogada, muito carteira da UAB e tal, voltou para falar no telefone com suposto parente dele, uma mulher que devia ser médica e falando que era seguro, que era a foto da modelo, que era para uma revista e tal, que era para mandar para fora. E eu, até então, dizendo que não. Só que depois de me desenvolver a conversa, ele foi falando, e que o caso, como você se pega o contrário de todos, que não era mais tirar fotos, que era para você fazer um filme pornô de duração, pouca duração, mas o objetivo era para vender para fora, e que meu rosto não iria aparecer. Aí, eu falei para chamar, não era foto, agora já é vídeo, e claro que eu disse não, mas você vai ser envolvida com essa situação, entendeu? Porque eu vou ter a recomendativa dele, não sei, pela proteção do advogado, é muito forte. Então, você acaba se sentindo careta e não desermar. Já para os meninos, a maioria deles são o quê? Na parte de futebol. Eles ficam nos campinhos, nos bairros periféricos, no campinho, e aí, você é o futuro Neymar. Você é o futuro pé de bola do nosso estado, do nosso país. Você vai ganhar muito dinheiro. Um jovem na periferia vai pensar o quê? Eu quero ser Neymar, que é o ícone hoje do nosso país. Eu quero ser ele. Leonel Messi, quero ser ele. Quero se jogar com eles no Barcelona e outros times, na seleção. É o sonho de todo jovem, criança, que gosta de jogar bola, vai ser assim. Aqui, mais uma vez, é assim, sobre outros pais, vislumbra essa possibilidade do filho ser o Neymar, de ser o Messi, de ser o Ronaldinho. Então, eles apostam nisso e liberam e confiam os seus filhos a uns oportunistas. Então, esses jovens são atraídos com esse tipo de negócio. Um jovem vê uma pessoa simples, como eu e outras pessoas, e vê uma outra realidade. Um cara bem vestido, com um carrão, com um book na mão, com um repórter de jornais, mostrando jogadores, muitas vezes, que ele nem conhece esses jogadores. Então, atrai o jovem, né? Quando não conhece os pais, vai através daquele garoto, vai à casa dos garotos, os pais e conta as versões que interessam a ele no momento. Os pais dessas crianças, que acompanham seus filhos, criança tem que ser criada com liberdade, vigiada. Onde seu filho está? Você não pode deixar uma criança estar em um campo de futebol sem saber com quem está. O futebol, como a gente vê, é uma presa fácil, para pessoas, passa o que querem passar. É isso aí, né? Liberdade vigiada, né? Criança, adolescente é mais vulnerável, né, professor? É isso. Quando foi apresentado e consolidado o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, vários ministérios foram chamados a contribuir, cada um com a sua expertise. E o Ministério da Saúde convidou a UNB para fazer uma pesquisa sobre a situação das mulheres que são traficadas para fins de exploração sexual. E daí que eu coordenei esse projeto na Universidade de Brasília, que é Saúde, Migração, Tráfico e Violência contra as Mulheres. O que o SUS precisa saber? Porque a ideia era justamente incluir na rede de atendimentos do Sistema Único de Saúde uma assistência diferenciada para essas pessoas vitimadas pelas redes de tráfico, particularmente as mulheres. E eu acho que é muito importante trabalhar a prevenção, né? O Ministério da Justiça tem feito todo um trabalho de repressão junto com a Polícia Federal, né, e de assistência, mas é preciso que as escolas também toquem nesse assunto, né? Que as famílias também fiquem atentas, porque, inclusive, a internet é uma forma hoje de aliciamento super eficaz. Então é preciso ter muito cuidado com o que os nossos filhos e filhas estão vendo na televisão. E o Brasil também tem um trabalho muito importante lá no exterior, que é o consulado itinerante. A Luísa Luísa, a Juíza Luísa, ela fez várias ações que eu acompanhei na Europa para discutir com os brasileiros que estão lá nessa situação as condições de vida e trabalho que elas se encontram. E ela pôde ouvir, né, muitas queijas e até propor uma assistência consular mais eficaz nesses países. Luísa, como denunciar? Quais os canais? A gente tem o Disque 100, né, que é o Disque de Direitos Humanos hoje no país. É uma forma, inclusive, todos os atendentes estão preparados para receber esse caso. Um caso, uma denúncia de tráfico de pessoas. O Ligue 180, que é o outro canal do governo federal vinculado à Secretaria de Política para as Mulheres. Além, né, para os brasileiros e brasileiras que estão fora do país, né, a rede consular é uma forma também de denunciar. E também a Polícia Federal, né, a gente tem... Dentro da Polícia Federal tem a Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas que também recebem denúncias. Professor, só para a gente encerrar, quem quiser ter acesso a esse material, faz como? Então, esse material está na biblioteca do Ministério da Saúde, né, inclusive para acesso virtual e nós temos na UNB também bastante material para distribuir, para enviar para as pessoas que têm interesse. Inclusive, tem até um e-mail, né? E temos um e-mail que é o prevencal, prevencal, né, unb.com, que as pessoas podem mandar mensagens e que nós responderemos com todo prazer. Tá certo. Professor, então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e, por favor, vejam o livro que tem muitos dados interessantes sobre essa situação. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Heloísa, você continua com a gente. Bem, no próximo bloco, vamos falar sobre a campanha Coração Azul da ONU. Estará com a gente, Gilberto Duarte, analista do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Até já. Não saia daí. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre o tráfico de pessoas. Neste bloco, participam Heloísa Greco, coordenadora nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça, e Gilberto Duarte, analista do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Gilberto, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Uma das armas para enfrentar o tráfico de pessoas é a informação. Uma campanha das Nações Unidas que circula pelo mundo e aqui pelo Brasil também, tem como objetivo chamar atenção para esse tipo de crime. A campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas foi implementada no Brasil com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre este crime e destacar os mecanismos de denúncia. A magnitude do problema ainda permanece desconhecida, com milhões de mulheres, crianças e homens ausentes dessas estatísticas. Não é somente lembrar que existem as vítimas, que obviamente é muito importante, porque as vítimas dependem da sociedade civil, das ações governamentais, do trabalho das organizações internacionais. Mas para que é que nós estamos procurando que as pessoas tomem consciência? Para muitas coisas. Primeiro para as pessoas se defenderem. E depois as pessoas têm que denunciar. Quando você conhece o caso, você tem que fazer a denúncia. Isso é muito importante. Aqui no Brasil, o governo habilitou duas linhas telefônicas, o Ligue 100, o DIC 180, para as pessoas terem a possibilidade de denunciar. A cantora Ivete Sangalo, embaixadora da Boa Vontade da campanha, aproveitou o momento para renovar o seu compromisso com a causa. Todas as coisas que eu falo em meu benefício reverberam. Aí eu penso, e se falar em benefício do outro, vai reverberar também. Então isso é um consenso, isso é um comum acordo. Da gente juntos unir força em benefício de milhões de pessoas que precisam hoje, porque o tráfico de pessoas é crime, é um crime, e tem que ser tratado como tal. Eu venho como uma convocadora e alguém que traz à luz uma informação que o povo brasileiro está pronto para ajudar. Ele só precisa saber como. Então o Coração Azul é uma campanha e a gente conta com vocês. Denuncie a qualquer suspeita, a qualquer sinal de que isso possa estar acontecendo perto de você ou longe de você. Se for do seu conhecimento, diz que sem denuncie, você vai ajudar e muito. Gilberto, qual é o panorama internacional, enfim, desse crime que ultrapassa fronteiras? O NODC publica a cada dois anos um relatório global sobre tráfico de pessoas com informação de vários países do mundo. Quase a totalidade dos países membros das Nações Unidas contribuem para a elaboração desse relatório. O último relatório foi publicado em 2014 e trouxe algumas informações que dão um panorama geral sobre o tráfico de pessoas no mundo. Algumas das mais importantes são, em primeiro lugar, o baixo nível de condenações com relação ao tráfico de pessoas. De cada 100 processos investigatórios, ou seja, de cada 100 pessoas que são investigadas, somente 24 acabam sendo condenadas em primeira instância. Isso é uma média global. Então, isso revela que a taxa de condenação é muito baixa e que muitos dos processos de investigação acabam não tendo resultado muito efetivo. E, a cada 100 processos de investigação, 45 pessoas, em média, são, de fato, processadas no âmbito do sistema de justiça criminal. Outro dado preocupante também que surgiu no último relatório é o número cada vez mais crescente de vítimas menores de 18 anos, ou seja, crianças, meninos e meninas que são traficados em várias partes do mundo. E, além disso, assim como já foi dito nos blocos anteriores e também de forma semelhante do que acontece no Brasil, no mundo, a maior parte das vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual são mulheres, enquanto as vítimas de exploração laboral são, mais comumente, homens. No mundo todo existe uma divisão razoavelmente equitativa entre a quantidade de pessoas que é traficada por exploração sexual e também por exploração laboral. Mas, quando a gente olha cada um desses tipos, a gente percebe que existe um desequilíbrio forte de gênero entre os tipos de vítimas. Bom, como é que o Brasil lida com essa questão da punição dos responsáveis, né? Enfim, o Brasil está adequando a sua legislação para tornar isso mais fácil? É, a gente ainda tem uma dificuldade aqui no Brasil, que segundo o nosso Código Penal, né, tráfico de pessoas são só aqueles dentro da modalidade de exploração sexual, né, que é o artigo 231 e 231A, sendo que pelo protocolo internacional já inclui outras modalidades, outras formas de exploração. E o Brasil já atentando nessa desnevelamento entre o nosso Código Penal e a legislação internacional, já foram realizadas duas CPIs e agora está tramitando, já foi aprovado na Câmara e está no Senado, um projeto de lei que adeque, né, que amplie outras modalidades e também faça previsão nessa Lei Geral do Tráfico, a questão da atenção às vítimas, ela tem uma, todos os aspectos, tanto da prevenção quanto da atenção à vítima e da repressão. Acho que quando a gente conseguir fazer essa adequação, tanto a política vai ganhar com isso, né, e a gente vai conseguir também melhorar também o sistema de justiça. Bom, como é que se insere a campanha Coração Azul nesse contexto? Diz o ditado que prevenir é melhor do que remediar. Então, nesse sentido, a NADC criou a campanha Coração Azul, justamente com o intuito de levar informação sobre esse crime para todos os lares. O Coração Azul representa a frieza dos traficantes de pessoas e também a tristeza das vítimas, por isso que essa cor foi escolhida para a campanha. Então, tem sido implementado em cada vez mais países. O primeiro país que começou com a campanha foi o México e o Brasil aderiu, aqui junto com a parceria com o Ministério da Justiça, em 2013, tendo já desde, a partir de 2013, Ivete Sangalo como embaixadora da Boa Vontade. E o Coração Azul tem sido adotado integralmente pelo governo brasileiro e por outros governos do mundo inteiro como uma campanha oficial para conscientizar todas as pessoas sobre esse tipo de crime. Bom, o que o governo brasileiro vem fazendo para enfrentar esse problema? Em relação à prevenção, como o Gilberto falou, o Brasil, hoje a campanha oficial brasileira é a campanha do Coração Azul. E no final de 2013, o NADC indicou 30 de julho como dia internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aqui no Brasil, desde o ano passado, a gente começou a adotar a Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. Então, é uma semana inteira onde a gente convida os nossos parceiros, convida toda a rede de núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas a fazerem ações para divulgar a informação, conscientizar a população sobre a existência desse crime e também como fazer a denúncia, como trabalhar em rede mesmo. E tem sido, a gente tem conseguido semanas muito interessantes, com ações muito criativas e a gente tem atingido cada vez um número maior de pessoas informando sobre esse crime. O que é necessário para banir o tráfico de pessoas? É um tipo de crime que tem muitas facetas. Acho que, em primeiro lugar, a conscientização é muito importante, por isso que o NADC entrou com a campanha Coração Azul em todos os países. Em segundo lugar, existe o papel da repressão. Os criminosos precisam saber que é um crime que está sendo combatido e que eles vão responder por essas ações. Então, é necessário fortalecer a capacidade investigativa de todos os países, a capacidade do sistema de justiça para lidar com aqueles traficantes e os suspeitos e os condenados. Além disso, também é importante dar um apoio adequado às vítimas. E, acima de tudo isso, é importante lembrar como o vídeo da Repórter Brasil trabalhou, que, essencialmente, a gente fala de condições de vulnerabilidade. Então, o que é isso? São condições de pobreza, condições sociais que geram a necessidade de pessoas de buscarem propostas que, eventualmente, não são aquelas que elas imaginavam. Então, trabalhar o contexto de pobreza, de vulnerabilidades sociais e de necessidades que as vítimas têm antes do tráfico e que levam elas a buscarem essas alternativas que acabam não conduzindo com aquilo que elas esperavam é algo muito maior do que tudo isso. E é o grande desafio, não só que vai ter um impacto direto sobre o tráfico de pessoas, mas também sobre outras violações de direitos humanos que a gente vê por aí. Isso se aplica ao Brasil também, essas dificuldades que ele colocou? Se aplica. E até em relação a fortalecer e capacitar, seja o sistema de justiça, sejam os atores que vão atender essas vítimas. A Secretaria Nacional de Justiça já trabalha com o NODC, já há uma longa data. A gente já fez cursos de capacitação também para operadores de direito, para o sistema de segurança, produção de dados também. A gente faz em parceria até mesmo com o acúmulo do NODC, que trabalha essa questão internacionalmente. O que é aquilo que pode ser aplicado no Brasil, a gente tem utilizado também. Então, também é um pouco nessa linha. Fortalecer os atores do sistema de justiça e segurança, para que saibam também como atuar diante desse crime. Também há aqueles que vão atender as vítimas, também é fundamental. Eles sabem que, apesar de ser uma violação de vários direitos humanos, tem uma especificidade. Então, esse tipo de capacitação e articulação é uma forma que a gente tem trabalhado aqui no Brasil. Inclusive, a conscientização é essencial, até porque ainda existe muita gente que acredita que esse tipo de crime não existe. Então, a gente encontra, frequentemente, com conversas com atores do sistema de justiça, relatos de pessoas, principalmente aqueles que trabalham no sistema de justiça criminal e segurança pública, que não acreditam que exista o crime de tráfico de pessoas. Geralmente, eles dizem que a pessoa não pode ser traficada, drogas são traficadas, armas também. Então, isso daí também faz parte do trabalho que a gente tem em nível global e também no Brasil, claro, na parte de conscientização. Bom, a Heloisa falou que o Brasil é um país de origem, destino e passagem para as rotas de tráfico internacional. Enfim, como é que o Brasil se insere em relação a outros países? Qual é a nossa situação? O Brasil, de fato, é um país que, em termos de tráfico de pessoas, recebe vítimas. Também tem brasileiros e brasileiras que vão no exterior e tem gente que está aqui de passagem. Em geral, isso não é uma realidade só do Brasil. Existem vários países onde isso acontece, mas também existem alguns países que são eminentemente receptores de vítimas, como alguns do Oriente Médio, que recebem muitas vítimas, pessoas que são retiradas do sul da Ásia, principalmente, Índia, Sri Lanka, Bangladesh, e são levadas para o trabalho forçado, geralmente, tanto nos setores de construção civil, mas também a servidão doméstica, como trabalhadores e trabalhadoras domésticas que acabam sendo vítimas do tráfico de pessoas. Em geral, também é importante lembrar que a maior parte do tráfico de pessoas acontece dentro de uma mesma região. E isso é assim no mundo inteiro. Então, a maior parte das vítimas na América do Sul é da própria América do Sul. E o mesmo acontece, por exemplo, na Ásia, na Europa. Na Europa, existem muitas vítimas do leste europeu que são encontradas em países da Europa Ocidental. Então, por isso que a cooperação internacional é muito importante nesse sentido, também para coordenar o combate ao tráfico de pessoas nos países de origem, de trânsito e de destino das vítimas. E essa cooperação tem que ser também na repressão, na fiscalização, na investigação, no levantamento de dados, tudo isso aí? Em todos os processos. O protocolo sobre o tráfico de pessoas faz parte de uma convenção mais ampla, que é a Convenção da ONU sobre o Crime Organizado Transnacional, que é a Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo define vários tipos de... várias formas de cooperação internacional que podem ser utilizadas. Mesmo antes da existência de um processo, por exemplo, na parte de investigação, existe o que se chama assistência jurídica recíproca, que é a troca de informações entre os países para subsidiar uma investigação ou instruir um processo penal. Então, por exemplo, se o Brasil quer informações da Bolívia e está processando alguém aqui no Brasil por tráfico de pessoas e as vítimas são de origem boliviana, o Brasil pode solicitar à Bolívia que envie informações antecipadamente para instruir um determinado processo penal. Também existe a cooperação policial, onde as diferentes instituições policiais fazem operações conjuntas. Um dos elementos também de cooperação jurídica internacional são as investigações conjuntas, porque frequentemente nos casos de tráfico internacional de pessoas, o que acontece é que vários países acabam podendo exercer jurisdição sobre um determinado crime. Então, em determinada situação, o Brasil poderia investigar, mas a Bolívia também. Então, o interessante é que a Convenção também prevê um mecanismo de investigações conjuntas. Além disso, tem outros mecanismos específicos, como, por exemplo, a transferência de um processo. Às vezes, a Bolívia iniciou uma investigação, mas percebeu que, nesse exemplo que eu estou falando, possivelmente seja melhor dar continuidade a esse processo no Brasil. Então, o processo pode ser transferido para o... Os procedimentos podem ser transferidos para o Brasil. E isso pode ser acontecendo ao desenvolver das investigações, durante o processo também. A assistência jurídica recíproca, ela também prevê oitivas durante o processo, tomada de depoimentos, busca e apreensão. E até a parte da condenação. As pessoas podem ser extraditadas, às vezes, elas podem cumprir pena no país onde elas estão. Então, existem várias formas de combater esses crimes transnacionais, entre eles o tráfico de pessoas. E, essencialmente, a Convenção prevê isso, porque a mensagem é clara, que é esse crime não vai ser tolerado. E os Estados, os Estados-membros, os Estados-partes, estão fazendo um esforço para que a impunidade seja diminuída ao máximo. Bom, falando em esforço, quais as principais metas do governo brasileiro, enfim? Você já contou aí que nós estamos adequando a nossa legislação, o Brasil já aderiu à campanha Coração Azul, enfim, quais são os próximos passos? Hoje a gente está no segundo plano, na vigência do segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse segundo plano é dividido em cinco linhas operativas, que é mais ou menos o norte do que a gente tem que trabalhar. A primeira linha é a adequação do marco regulatório, e aí entra mesmo toda a questão da nossa legislação adequada ao protocolo de Palermo. A segunda é a fortalecimento da rede, e aqui a gente está falando dessa macro-rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Fortalecer a relação com os postos consulares, com o sistema de saúde, com o sistema de assistência social. Então, toda a rede de atenção às vítimas. A terceira são as capacitações, capacitar aqueles atores que estão na ponta e que vão se deparar com uma situação de tráfico de pessoas, e aí são vários. E descentralizando também, né? E descentralizando, né? Hoje a gente tem visto, por exemplo, as guardas municipais são os atores estratégicos, elas estão na rua, estão na ponta, né? E podem identificar uma possível situação de tráfico de pessoas, podem se movimentar, seja na rodoviária, nem em aeroportos. Então, capacitar esses equipamentos, né? O centro de atenção ao turista também. A quarta linha operativa é a produção de conhecimento. A gente não consegue fazer política pública, seja a nível do governo federal, estadual, municipal, se a gente não tiver informação. Então, a gente tem fortalecido mesmo a produção de informações. E a última linha operativa, né? Que é a última linha de atuação, são as campanhas, né? E que a gente possa divulgar e também promover trocas de experiência, né? Conhecer práticas interessantes, seja internacionais ou mesmo dentro do país. Bom, o programa está chegando ao fim. Por favor, Gilberto, suas considerações finais. Acho que é importante que todos tenhamos noção de que sempre existe um papel compartilhado. A gente tem que ter noção de como a gente pode ajudar, seja denunciando, sabendo o que é o tráfico de pessoas, sabendo quais são os canais, principalmente para denúncia, como contribuir com processos investigativos, se isso for o caso. E lembrar que o importante é pensar também no direito das vítimas. Então, o INODC tem feito um papel cada vez maior e é uma das nossas vertentes para os próximos anos é pensar cada vez mais nos direitos das vítimas. Então, o importante é isso, é pensar que por trás do crime, por trás do processo penal, tem uma pessoa que está numa situação de exploração. E isso deve orientar bastante o nosso trabalho e tem a tendência até de humanizar todo o processo de acolhimento, investigação e tratamento das vítimas. Heloisa, por favor. Eu queria falar que no site do Ministério da Justiça estão disponíveis vários documentos que podem auxiliar quem está começando a estudar essa temática, ou quer também como divulgar informações sobre tráfico de pessoas. A gente tem vários materiais. E também reforçar os canais de denúncia, o Disque 100, o Ligue 180, os consulados brasileiros fora do país e também o canal de denúncia via Polícia Federal. Qualquer suspeita, denunciar sempre. Sempre. Tá certo. Então, muito obrigada pela presença de vocês dois. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Bem, o Cenas do Brasil termina aqui. Hoje falamos sobre o combate ao tráfico de pessoas. Participaram do programa Heloisa Greco, coordenadora nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça, Gilberto Duarte, analista do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e Mário Ângelo Silva, doutor em Psicologia e professor da Universidade de Brasília, que esteve com a gente nos dois primeiros blocos do programa. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br e pode mandar sugestões para o programa pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e pelo twitter.com.br A sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se vê.